Seja aí o Saraújo diretamente aqui da UTI Automóvel trazendo mais informações para vocês hoje o assunto é breve, o assunto é simples mas cabe um pouco de discernimento na hora de você amigo mecânico for fazer esse serviço comunicar ao cliente para que não venha trazer prejuízos e nem trazer problemas para você porque possa ser que ele transfira isso para você mas antes da gente entrar no nosso canal aqui e passar esse vídeo para vocês inscreva-se aqui nesse botãozinho vermelho do lado ative o sininho para receber as notificações beleza? vai estar ajudando muito o nosso canal aí para poder se manter ativo e trazer para você mais informações para que você não fique sofrendo no dia a dia pega a dica da UTI Automóvel aí e vem com a gente então galera, a gente está aqui hoje na UTI Automóvel com um carro que é conhecidíssimo um Ford Fiesta essa aqui é 2010, 2011 nessa faixa aí motorzinho Zetec Vucan aquele que as nossas velas traz ali é difícil de acesso para poder retirar fazer uma simples troca de vela mas uma simples troca de vela pode estar causando um grande prejuízo vem comigo chega para cá fecha aqui comigo olha só já está vendo aqui o sistema é esse o carro já está sem cabeçote já está aqui tudo fora vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu beleza? vem comigo com o cabeçote já removido do carro esse carro ele foi para uma oficina aí para poder fazer somente a troca de velas aqui eu estou com o fundo do cabeçote a posição dele é essa aqui beleza? olha só pessoal o que é que acontece esse carro ele foi na oficina em alguma oficina aí para fazer simplesmente a remoção da vela o cara conseguiu remover três velas mas o cilindro quatro do carro na hora de retirar a vela aconteceu isso aqui só veio a parte da vela ou seja quebrou a parte onde pega a chave mostra aqui fecha aqui está vendo? e o que aconteceu? olha só lá o que aconteceu? a vela olha aqui por baixo do cabeçote ficou por dentro está vendo? a vela não conseguiu sair porque estava oxidada porém o que é que acontece? na hora de retirar a vela a chave ela estava pesada e aí a pessoa que estava tirando a vela insistiu não comunicou ao dono que poderia acontecer tal situação e aí o dono ele provavelmente perdeu o cliente e o dono teve um prejuízo grande por quê? por uma falta simples de aviso esses carros quando você pegar todo o carro da linha Ford motor Zetec e Rucan para troca de cabo troca de vela fica atento porque esses carros aqui eles ficam com velas e cabos em uma área que é totalmente quente pega aquecimento e se o cara não tiver um sistema de arrefecimento adequado fica dessa forma aqui totalmente enferrujado pegando calor e umidade ao mesmo tempo e ela fica oxidada dentro do sistema do cabeçote para sair desse trabalho e pode realmente acontecer isso aqui então essa é só uma dica rápida aí da UTI automóvel para você que pega esses carros na sua oficina para você proprietário que possui esses carros está sabendo que isso pode acontecer então troca de cabo e troca de vela de Fiesta de Ford Ka de qualquer carro da linha Ford que tenha um motor Zetec Rucan tem que esperar o carro ficar frio para poder fazer esse sistema de trabalho para que não venha ocasionar esse tipo de prejuízo beleza? pega a dica aí da UTI automóvel segue nosso canal entre em contato com qualquer dúvida e um abraço e um beijo no coração de vocês desolê Música Música